Olá minha gente, vamos lá, vamos àquela ajuda sagrada que você precisa? Pois é, hoje eu vim ensinar você a lidar com o problema do benefício cortado, seja lá qual for o seu benefício, pode ser auxílio-doença, pode ser aposentado por invalidez, pode ser auxílio-acidente e até BPC. Vamos lá? É o seguinte, quando você vai fazer a perícia, você obtém uma resposta, muitas das vezes a resposta é negativa e assim o seu benefício fica cortado. E aconteceu já também com muitas pessoas, que muitas pessoas já recebiam o benefício há mais de 10, 7, 8, 5, 15 anos. E o que aconteceu? O benefício foi cortado. O que fazer? Como proceder? Qual o melhor caminho? Qual a melhor saída? A melhor saída é esta que eu vou te ensinar agora. Você deve ir na junta de recursos do próprio INSS, junta de recursos do próprio INSS. Fica dentro do INSS, em algum local do INSS, ou no térreo, ou no primeiro andar, ou no segundo andar. Você vai lá e diz que quer dar entrada em um processo administrativo contra a decisão do perito que negou o seu benefício, ok? E aí eles vão te atender com todo amor e carinho do mundo. vão instalar o seu pedido de recurso contra a decisão do perito e então eles vão ter 30 dias para estar te respondendo. Dentro de 30 dias você terá uma resposta, ok? Este é o melhor caminho. Se você realmente tem pressa para conseguir o seu benefício, se esse é o problema, vá por esse caminho, não vá por outro. Alguém pode chegar para você e dizer assim, dá entrada na justiça. Se você der entrada na justiça, vai ser muito mais demorado, porque o processo vai precisar correr em dois lugares, tanto na justiça quanto no INSS. Uma coisa só andando em duas casas. Qual mais fácil? De uma coisa andar mais rápido, ela andando em uma casa só ou em duas casas? Isso, com certeza você respondeu em uma casa só. Qual as consequências de você colocar na justiça, se caso você não consiga obter uma boa resposta, não é? Uma resposta favorável no processo contra a decisão do INSS. Quais são as consequências? Você pode perder muito tempo, perder o pouco dinheiro que já tem, passar muitas necessidades e muitas privações. E isso eu não quero que você passe. Por isso, eu vou te ensinar o melhor meio, a melhor maneira de você conseguir, pelo menos, uma velocidade, quer seja a resposta, seja boa, favorável, ou ruim, ou desfavorável, você vai ganhar muito mais tempo para estar dando entrada em um novo benefício. Essa é a grande vantagem. Ah, mas qual a vantagem de a junta de recursos do INSS negar o meu pedido, negar o meu pedido de revisão? A vantagem é que você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo para dar entrada em um novo benefício. Se você colocar na justiça, você vai esperar muito e muito tempo. Obrigado pela atenção, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não pule as propagandas.